Uma mãe chamada Melissa Davis estava desconfiada que algo estranho estava ocorrendo com seu filho na escola. Isso porque a norte-americana, que é cuidadora de cavalos, percebeu que seu filho estava voltando cada vez mais estressado de lá. O garoto, que era bastante alegre, agora só era visto chorando pelos cantos da casa e sem ânimo até para fazer xixi e urinando na própria roupa. Os dois moram no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. O garoto sofre com autismo e a escola sempre foi uma válvula de escape para ele. Geralmente, depois das aulas, voltava mais alegre do que entrou. Era algo que deixava sua mãe Melissa muito feliz. Só que, de repente, tudo mudou. Foi quando a mãe teve a grande ideia de colocar um gravador na mochila do garoto para descobrir o que de fato estava acontecendo com ele. O garoto se chama Kenan Davis, tem 12 anos e estuda na Hope Academy, escola que tem profissionais especializados para tratar crianças como Kaden. Entretanto, o áudio revelou que essa preparação está mais no papel do que qualquer outra coisa. Após o menino voltar da escola, a mãe se apressou para ver o conteúdo do gravador e se surpreendeu quando percebeu que dois professores da Hope Academy tiravam sarro de seu filho autista. A mãe chegou a postar o áudio no Facebook, mas optou por excluí-lo e não divulgá-lo mais. Entretanto, transcreveu seu conteúdo para o site dele e-mail. Nele, a professora e seu assistente provocavam o aluno dizendo Você escreveu uma palavra até agora? O que há de difícil nisso? É por isso que você não pode se sentar com os outros da turma. O garoto resmungou algo inaudível. Além disso, era possível ouvir risos e mais provocações ao fundo. O garoto demonstrava que não estava gostando de ser o centro das piadas dos professores, sobretudo por zombarem de sua capacidade cognitiva, sabendo de todas suas limitações. Também se podia ouvir um adulto dizendo Vamos ver o que eles fazem com ele na merda da escola pública. No ensino médio ele não dura um segundo. Melissa Davis ficou completamente arrasada com tudo o que ouviu no gravador. A mãe relatou que naquele dia não conseguiu reagir, a não ser chorar e chorar. Ela sabia que aquilo estava machucando seu filho, que não sabia expressar para ela o que estava lhe aflingindo. Agora a milícia entendia por que a escola, que antes era um lugar para seu filho se acalmar, virou o principal motivo de seu estresse. A mulher denunciou a escola para a polícia e mostrou a gravação para a diretora da instituição, que pediu desculpas por todo o ocorrido. Davis contratou uma advogada e processou a escola, além de ter formalizado uma queixa no departamento de educação. Os dois professores foram sumariamente demitidos. A diretora preferiu não revelar a identidade dos dois, mas passou todos os seus dados para a justiça americana, que irá julgá-los. Apesar da escola onde matriculou Kenden ser especializada em ensinos para alunos com diversos tipos de necessidades, inclusive autismo, ela não soube lidar com o jovem. O transtorno do espectro autista é um grupo de condições relacionadas ao desenvolvimento cerebral, incluindo autismo e síndrome de Asperger. Pessoas com autismo podem ter dificuldade em entender os sinais sociais e realizar comportamentos repetitivos, por isso demandam uma atenção diferenciada no ensino. Infelizmente, não foi o tratamento que recebeu Kenden, que sofreu pela falta de paciência de seus professores, que viram na dificuldade do garoto uma teimosia que não existia. Hoje em dia, o garoto Kenden estuda em outra escola. Sua mãe, Melissa Davis, optou por não divulgar o novo colégio, já que a história do garoto viralizou no mundo inteiro, e a única coisa que ela quer para o seu filho é paz. Melissa diz que agora ele está sendo muito bem tratado, como sempre deveria ter sido. A CIDADE NO BRASIL Música Música